Sexofone, saxofome, aqui jazz a humanidade, sepulcro de pedra-pomas de uma pseudo-euro-cidade, antro de feras criadas entre manteiga e obuses, cansadíssima corrida de modernas avestruzes. Na cave do cio soa um rumor acutilante, faca, pássaro que voa em seu espaço percutante. Sexofone, saxofome, agulha de tédio e ritmo, ninguém ouve, ninguém come, a noite não tem princípio. Mancebos de longas tranças enforcados em gravatas vão depauperando as danças com os pés aristocratas. Megalómanos artistas ademaneiam poemas enquanto velhas curistas coçam glórias e eczemas. Um canceroso rebenta seu tumor de nicotina, uma prostituta tenta suicidar a vagina. Sexofone, saxofome, o banqueiro está desprensas, foram-lhe ao rabo do nome mais de um milhão de crianças. Seus olhos de rã repleta batraqueiam e febo, sua pupila secreta romina bolas de sebo. Em tanto, a noite esfaqueia ao ventre das virtuosas senhoras com pé de meia que bebem água de rosas. Das tripas lhes faz um nó, dos ovários um apito. Estou tão só que me faz dó, solfeja seu pito aflito. Sexofone, saxofome, um continente castrado vai desesperando de um lume nunca mais incendiado. Fenícios, celtas e godos odeiam seus próprios corpos. Agora vingam-se todos do peso de estarem mortos. Mortos da morte mais lenta que é possível conceber-se. Dilacerada placenta de estando morto nascer-se.